Bora? Bora! Vamos lá! Iniciando a trip de hoje, estamos indo não sei para onde que não estou sabendo do roteiro? Mas bora lá! É o Funil Laranjeiras mesmo? Funil para Laranjeiras? Hoje é Funil para Laranjeiras. Travessia, Serra do Rio do Rastro, Funil Laranjeiras. Então tá aí ó! Travessia, Serra do Rio do Rastro, Funil Laranjeiras. Partiu! Música 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 Isso aí pessoal! Os primeiros minutos de trilha, de travessia, são três dias. Estamos só no primeiro. Olha lindo! Lindo pessoal! Música 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 Eu sei, imagina, dizem que o Sant'Uno é vergonhoso, dizem que tem vergonha de aparecer. Vem! Vem, Dana! Vem, Dana! Vem, Dana! Vem, Dana! Vem, Dana! Vem, ra breaking a É, não está fácil. Primeiro dia, despegando, o cara não treina, não está acostumado. Fazia tempo que eu não pegava uma mochila, mas em breve a gente chega lá. A Ione que está dando risada na trilha, aqui tem um lugar mais bonito que o outro, a gente não sabe para onde olhar. Olha que top! Esse cânio aqui é lindo. Show, né? Só está começando. Tem muita coisa ainda. Olha só, acabamos de chegar no acampamento. Acampamento base 1. Olhar tem barraca por tudo que é canto aqui. Show, né? Minha barraquinha. Agora vou mostrar o visual para vocês da minha barraca. Esse é o visual que eu vou ter da minha barraca, hoje e até amanhã cedo. Show, né? Olha a minha barraquinha está aqui. Show, né? O lugar é lindo, hein? Então bora curtir esse lugar. Lá atrás tem uma cachoeira. Mas vai na cachoeira daqui a pouco e ver o que vai dar. Meio que já armamos o acampamento, né? Mas não tomou banho agora? Oxe, eu já. Chegamos aqui, era meio dia e pouco. Já estamos preparando a boia. Mostrar o Paulo aí, né? Acho que nós somos os únicos que estamos com fome porque ninguém está se coçando para comer. Olha aí, olha. Olha que está boa a boia, hein? O rango. Agora o mais sensacional é esse cara que ele trouxe uma rede só para ele e não divide para a gente. Fala aí, valeu a pena a rede ou não? Pô, para caramba. Qual que é o visual que você está tendo aí? Estou apreciando agora. Olha a cachoeira que tem no final, que show, cara. Massa, né? Sai, cara. Aproveita. Não dá para ir muito para frente porque... Olha, o buraco é grande, cara. Olha, o momento do almoço. Carne desfiada de porco. Arroz, feijão. Olha a galerinha. Agora, como é o nome daquele que está na rede lá? Alex. Alex está de burguesa na rede. Cara, olha. Devista para cachoeira, hein? Caramba, vamos comprar aquela rede dele. Show. Hoje está valendo mais caro. É, né? Depois do almoço, dá aquela descansada, né? Agora saímos para explorar um pouquinho o local aqui. O cane é lindo aqui, cara. Esse aqui é o cane do funil. Então, a gente vai acampar aqui hoje. Ali onde está as barracas. E amanhã a gente segue o baile. A gente vai subir. Quer ver? Vou mostrar aqui, olha. Tem que subir aquela lomba lá. A gente vai lá na ponta daquela lomba lá. Vamos passar por lá, né? Amanhã vai ser mais puxadinho aí o trajeto nosso, mas vai ser top de linha. Agora aqui vamos tirar umas fotos, curtir um pouquinho. E no final do vídeo eu vou deixar essas fotos para vocês verem desse dia de hoje aí. Vai ser bem bacana, beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Compartilha, curte. Se inscreve no canal se não é inscrito aí. Amanhã tem mais a parte 2 dessa continuação aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.